Estamos voltando mais uma vez aqui para dar uma aula hoje sobre sistema de primeiro grau. Bizu rápido. Para quem é adepto de sistema, que está acostumado já a trabalhar com o sistema, desde o sétimo ano, sabe que o meu objetivo é encontrar os valores das incógnitas, das letras. O valor de x e o valor de y. x vale tanto, y vale tanto. Ele quer dois números somados de 23 e o quadro de x somado com o dobro de y tem que dar 82. Então, existem dois métodos que geralmente os professores trabalham em sala de aulas, livro, internet, chamado de método da substituição ou método da soma. Então, eu não vou trabalhar com nenhum dos dois. Eu vou trabalhar com um bizuzinho aí que é bem prático, bem rápido, certo? E esse assunto é muito usado nos sétimos e oitavos anos. E algumas vezes no ano também, para entrar no sistema de segundo grau. Então, deve ajudar tanto a um como a outra, certo? Então, aqui vamos ver como é que ele resolve essa questão. Todo mundo sabe que na frente do encógnito, na frente de uma letra, o x, existe o numeral 1. Então, a partir de agora, nós vamos dizer como botar para completar. Aqui tem o y, também vou colocar o 1 também. Só isso. Agora, você vai fazer o seguinte. Põe essa questão aqui dentro desse retângulozinho aqui. Você faz o retângulo, certo? Passa o tracinho no meio, dividindo o retângulo. Coloca o menos embaixo. Coloca o menos em cima. E grava essa regra que eu vou dar para vocês. Eu vou passar uma horinha aqui, descendo. Do 1 está chegando 2. Então, quem desce, sobe. É isso? Então, desce. 1 vezes 2, 2. Está descendo a seta para baixo. 1 vezes 2, 2. Então, esse terra está indo lá. Então, quem desce, sobe. Então, como é que eu vou subir? 2 vezes 23, 46. Está subindo. 40 e 6. Então, esse ficou na parte de baixo. Esse ficou na parte de cima. E como é que vai ser o outro lado? Então, quem desce, sobe. Então, quem sobe, desce. É isso? Então, vamos lá. 82 vezes 1, dá 82. Está subindo. 82. E 1 vezes 4, dá o próprio 4. Certo? Então, quem sobe, desce. Certo? Quem desce, sobe. Então, ficou montada a questão aqui. Agora, vou subtrair aqui. Estou devendo 82, pago 46. Vai ficar devendo ainda 36. Estou devendo 4, pago 2. Vou ficar devendo 2. Menos com menos, eu vou aprender já. Que menos com menos é mais. Aqui o mais. 36 dividido por 2 vai dar 18. Esse valor aqui vai ser o valor de x ou de y? Esse valor vai ser o valor sempre de x. Igual a 18. Aí, por que, professor, o valor de x é 18? Por que é 18? É o valor de x, não de y. Porque a gente tem que se basear pela primeira letra que está aparecendo na equação. Que é a primeira letra que está aparecendo aqui? O x e não o y. E aí você resolve a equação. E como é que eu vou encontrar o valor de y? Você pode fazer pelo método invertido, que depois eu posso fazer um novo vídeo fazendo isso. Ou fazer isso. Se x vale 18, ele pergunta. x mais y é igual a 23. Se x é 18, 18 mais quem dá 23? Mais 5. E acabou a questão. Certo? Se eu lá tenho 18, 18 mais quem dá 23? 5. Certo? E aí acaba a questão. Certo? Espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês, tá? E não esqueça de se inscrever no canal. Indicar também para os coleguinhas da sala de vocês, tá? Ou os amigos mesmo de vocês, que gostam de matemática. Não esqueça de dar o joinha aí. E se inscrevam no canal para manter o canal. Tá bom? Para ter novos vídeos. Até mais.